Planeta Esportivo, olha ali a jogada, chegava ali o Alê com o Pereira Daniel Palácio, dominou de canhota, bateu o Ovedesil pela linha de futebol supremo Olha só no X1, Braide, tacar a cara, bateu o André Aí um cruzamento, domina no peito, de primeira defesaça do André Olha ali a finalização, no X1, Braide, bate daí, bateu direto o André Chute e saiu fraco, olha, sobrou, olha a sobra Até Gleice, Gleice ameaça para o gol, André Zero a zero, Prime Supremo Braide, conseguiu o drible, na saída do goleiro, batando a trave Prime Olha ali a chance, a finalização, a bola para... Está de costa, Alê, o Alê, tenta virar o jogo, falta Olha a batida Wilson lá na frente, Alê domina, Jefferson bate, Jean Ele parte para o meio, bate para o gol, para fora Vira o jogo, tentava o Braide, sobrou para Regis Tira Tom, falta A bola cruzada O cruzamento, bola aqui na esquerda, Saulo bate para o gol, para fora Todo mundo, chega até o Braide, chega batendo Olha a sua chance Tobra para Regis lá na frente, ajeitou para Gleice, para fora Foi o cruzamento, chute Braide, chega lá na frente, olha o toquinho, carimbo Gol Gol Cobrou a falta Braide Ele puxa para o meio, Braide Ele, olha, sem encontrar espaço, ele bate para o gol, bateu Carimbo Gol Gol Do supremo dele de novo De novo Do bruxo Braide Deixar espaço, olha só Ele foi para o meio Empurra para o fundo das redes Supremo Classificado E aí, fim de jogo E aí, fim de jogo E aí, fim de jogo E aí, fim de jogo